Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Olhe se não aceitarem os convividos em menos dez segundos posso dizer que vai� *** Filho da putita Manu o que que fiz com tudo ao deus para te apanhar com esta merda constantemente filho Manu e estes géis que merecem um missile em caças Eu devia morrer com uma puta de um tumor, este foda-pum-da-meu! E o outro has de comer... Ai, mochila, 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 say goodbye! E ela, mochila... Então vocês chugas comigo? Mano, chug é um índio. Eu gosto de ti, roubo. Obrigado. Nice. Last WC with OP. AMAZING SHOT MAN! Mano! Orange! Are you the guy on the pico? Tenho que dizer 20 mil vezes a mesma coisa, e mesmo se tu não o fazes vais morrer na outra ponta de um mano. Mano, CALA! Eu quero jogar! Então joga, filho! Eu quero que eu não ouvir um gajo a passar logo porque tu não calas a puta da boca! Tá mentira, aí mano, estás a dar desculpas de merda agora, filho. Foda-se! Mano, eu não consigo explicar a puta da tua voz sempre a falar desconhecida! Cala-se, a puta da boca, meu! Não respeite os picos de Muriel. Cala-se! 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 bergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerbergerberger Pareceu de um macaco, amor! Vá, deixem-me lá o gajo falar, são antropas do Celo, pronto. Jesus, a bala rasolhe os dentes. Aventaça! Oh Celo, vai ao médico, filho. Sou o Mickey Mouse! Oh, mano, é meu, é. É esgaçar assim. Mano, saiu uma tecla, tô na merda! Tá no site, ele já. A bomba não tá pra ti aí. A bomba tá default, Pex. Tá no site. Parece até rápido, Pex. Tá no site. O gajo ainda não passou, Pex. Eu sei que ainda... Isto nem está todo bêbado. E olha, que smoke boa, por acaso. O meu... O meu... Tiago Obski, filho. É o One Way. É? É o Tiago Obski, filho. Opa, vocês não calam a puta dos corpos, estou a cagar do Tiago Obski. Chupa-me na pista, mas é. Foda-se. Tá aqui que sabes que eles batem mal. É, o Coca-Cola Glass. É o Coca-Cola? É, foda-se aos corpos. O Coca-Cola Glass! Será que eu vejo? Será que eu vejo aqui? Será que eu vejo aqui? Será que eu vejo aqui a cabeça? Será que eu vejo aqui a cabeça? Será que eu vejo aqui a cabeça? Capou, opa. Tô tudo branco. Short. Trata-se. O que? O que? O que? O que? O 50, acho que. É mesmo atrasado, meu! É burro! É burro! Tenho uma puta de uma erra! O que? Pães, Charlie. O que? Fica feio! Ha 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 ha, cafeio Tá na raça É, eu só levo a neve mano Super posição carrega Mas eu sei qual é, já vi Tô do teu face Carrega E só não levaram a puta do bern Porque eu não tenho a puta da permissão pra essa merda Neste server da pizza, porque no outro tinha Senão já tinham os dois de sopa Lá para os filhos da grande puta Oh sale, estamos na tanga contigo irmão Ficam um bocado mal Tá bem, também fica mal Falares para mim, porque eu pudeste-me logo dar dois touros E tu falas, filha da poca Não, dois beijinhos Tás morto Vamos ganhar a faca e perder o jogo Como se é alcalde Eu já estava tilted e peço desculpa pelo meu tilt Não fez sentido Nem sei eu porque porque estava com o tilt Mas esta merda, juro-te que me está a irritar Mano! Vais levar? Estou com cabeça! Vais levar? Tiro cornos! Caramba! Vou pegar e calmo as cordas! Jesus! Me caga, está maluco! Está na rampa toda aberta, meu! Ao céu, ao céu! Eu vou te perguntar! Mano! Para tu perceberes! Já dei mútu! Já dei mútu no virtual, filho! Olha, olha, olha! Está parvo! Está parvo! Eu só ia dizer! Ping by the bone mais um dia! Pronto! Nós vamos arranjar outro! Ai, significa que eu posso tocar a minha guitarrinha! Foi! Esta merda deste PC não entrou, filha da grande puta! Não dá! Já pude entrar, pai, desde os dois minutos! Mais um pop! Valeu, pop! Ó, pai! Valeu! Ó, céu! Vai para o palco! Que a bomba está em cima do palco! Está ca... Mano! Meu Deus! Meu Deus o quê? Ai... Fua! É o daçá difícil de é, filho! O Pinho tinha a puta da bomba em cima do palco! Estás a fazer o quê no MTW? Gil! Eu não tinha percebido que ele tinha a bomba! Gil! Faz mecânico, mano! Mecânico, Gil! Não, Ruben! Estás aqui só com a puta da minha cara? Meu retardador da filha de alguém da puta! Sobe, sobe, sobe! Foda-se, mano! Rouba-me uma arma! Depois de eu comprar a fama, dropa-me! Lá para o burro da pizza! O que é, filho? Meu retardador da filha de alguém da puta! Quem é uma retardador? Caga nesse! Flash long!